O resto do restaurante? Para dar às pessoas a comerem? Não! O que é? Abóbora de mina? Sim. Isto é um dos maiores produtos da CanSol. Claro que foi uma tuna e sai suma. Sai suma! Eu podia ter tido uma machia dela. Então? Então sei quantos dias para as mães no morro. Vai na machinice? Já estás a partir? Só a machinice são 10 euros. Com máquina de levar roupa aí na luz. Lúcia que está aí a Santos? Não tenho bagagem, tenho boca cheia. Tenho boca cheia? Isto aqui é o que? J Club Bar? Do Brasil. Não posso estar fechado ou não? Deve até abrir se conhecia só à tarde. Deve abrir só mas não sai vai. Deve abrir só mas não sai vai. Mandeira do Brasil. Nossas hermanas brasileiros. Aqui mais um barzito. Este é só rua dos barzinhos onde nós ficamos hospedados. Mais pizza. A R-Food é a recolhida de comida. Para dar às pessoas? Para dar às pessoas? Deve ser recolhida do resto do restaurante. Para dar às pessoas comerem? Não. Para vender? É o material orgânico das coisas. Para dar com o lixo. Não precisa de compostagem sim. Deve ser compostagem que eles fazem. Mas vamos lá para onde? Abóbora menina? Sim. Este é um dos maiores produtos da Cão de Sol. É? É. Mais de Portugal. Esta é a origem de França. 335 quilômetros. E esta aqui é? É aquela e é esta. Estas redondas não. Mas mais estas e aquelas. É a abóbora menina. Estas de baixo. Faz uma boca muito boa para os bebês. Só para boas para os bebês? E não é só para a gente também não é? É? Olha vês? Eu sou um esperto. Põe uma tuner e sai suma. Sai suma? Sim. É. Pode ir lá para cima. É. Quase a caixazinha com fruta. É. É. Muita vitamina. Muita vitamina. Essa aí. Olha. É da Itália. É da Itália? É da Itália. É. É. Esta é da esponha. Da França. É da. É da. É da. É da. É da. É da Itália. É da Itália. É da Itália. É da França. É da França. Vou cá para uma e-a mães limosas. Agora na machanice já estás a perder e dizer que só do machanice são os 12 euros. Vá lá. Vá lá. Lá é uma burcaria. Aqui vendem. 55 euros. Vá logo que a gente perdeu dinheiro. Tens de começar a vir de carro para a França e. Trazeras a trazer uma mimosas de porta bagagem cheinho. Elecomeçar a trazer uma porta bagagem cheinho. Eleapan cheinho. Trazemos um outro lado... Tabaco, Mimosas, Vinho... Cerveja né? Sim, a férias têm o que a gente fazia aí... Porra 55 euros! Vê lá! Minha alma tá parma! É... tá parma! Passar pelo outro lado que esta lá daqui e a da obra... É bolo fazer isso! Eu queria vencer alguma coisa aí de... Tem Santos! Tem Santos! Tem? Ah, tem um bravo, senti. Porra. Ué, eu vi, ué. Porquê? Faz uma pequena vacância? Boa, olha. Saúde. E que é uma senhora? Quase, me senti. Acho que não tem bebida. Tem que ter café. Quero café. É? Coisa de chocolate. E esta? É. Queres com o presunto e o fome? Queres com o salada? Salada e o presunto. Salada e o presunto. Sim. Não dá para ver tudo aí, não? É. Quero salada e o presunto. Essa é a galinha. Essa é a galinha, aquela de galinha. É a garante da galinha. Galinha, ok. Culé. Não, Ana. Tu queres um trinho? Quero este aqui, se calhar. Isso é pão? Com qualquer coisa. É, com chocolate. Três peixes lá. Vê este aqui. O que é que é? Mini... Mini... Ah, e... Vamos ver. Mini чуть... Mini pretende. Voa bás. What color é duplicate? This card, no, no, no. Este, here, 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 here. Um café ao lai. Um café ao lai e um café ao lai. Um café ao lai. Um café ao lai. Um café ao lai. Um espresso ao lai. Você vai o boi aqui? É aqui. Pode tradicionar. Vamos lá no cinema. Não eu sei passar. 25 minutos также. Ok? 20 minutos para café ao lai. V leaping em café ao lai. Obrigada. Um café ao lai? Um café ao lai. É importante fazer o café. Se está fazer fazer o café como a gente. Não. o que é que foi isso antes não sei se não diz o preço mas isto foi isto foi a volta de cada coisa destes mais ou menos 15 euros e de logo 15 euros não sei o que isso muito arqueado isto não tem açúcar não é pescado então apete paga 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 Facebook paga 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 a paga Estás tu que ofereces? Hoje é caracóis, nas cedas é merda, tenho que comer caracóis. Hoje? Você queres amanhã? Agora estás com uma coisa de caracóis? Deve ser com as caracas, as caracas eram um eiro e meio cada uma. Lúcia, que tal que está aí a Santos? Agora não tenho bagagem, tenho boca cheia. E esta aqui onde fomos, Boulangerie, onde viemos comer aqui. Este é para aqui uma coisa qualquer aqui dentro, não sabemos o que é que é. É bom, quer ver. Mais um tipo amêndoa. Vamos continuar a desfrutar, continuar a desfrutar. Estavas a dizer que a Malta é perseguiçosa? Só o Magno levar o pai na rua, é para pôr de cheira, porém ali está feito. Pode ser mais barato. Não sai? Talvez até sai. Pode ser mais barato. Quanto é que foi a comida? Fomos 15 anos ao Caifão e foi. Não. Que comem caro. Mas a Santos é a dobrar. Os Santos é quem? São José a dobrar. É a dobrar? É boa. Agora não passa nada. Tomate, alface, mostarda e frango. Tem pão, pão, pão. Três camadas logo. Nesse que a Lucila consegue abarcar com a boquinha dela. Aqui está a casa a fumar. Londrina não, isto aqui é Paris. Parisiense. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui? Da Cro... Cronem. Olha, a Lucília já está ali de fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? Daquilo. É o que? Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E o Sopinha, como é que estava tu Sopinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil, não é? 41, 42. 1,30, estás a ver? Ah, tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá a 2 horas, pira uma casa, banho para ter papela, higiénica, amarelo com a de laranja, com a de rosa, preta, azul. A triste anda tudo a chalto. Anda tudo a chalto. Pagá a 2 horas, pira uma casa, amarelo com a de rosa, amarelo com a de rosa, amarelo com a de rosa, amarelo com a de rosa. E se for ali, quem é que é? É que se não os conhece lá ali. Conhece lá ali. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados a ver esse daqui a lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Vai andar para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os pretos lá o fundo. Até Lucília, quem é que achas do passeio? Está muito a ver, muito a ver. Muito a ver, muito a ver? Já está a chover. Olha para o liguazinho e vai para a máquina. E vai. Pois fica mal. Vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá Maricel. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangues. Tchau. 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 Tchau.